e olha que maravilha de água viu descendo aqui acho que o cédio aqui olha quanta água ali estou indo para o sítio agora lá para as figueiras olha quanta água aqui é muito gostoso do que nem diz aquele papacapê do meu sonho olha a serra da serra das figueiras lá visando em água aqui sai a peixe da barragem ali de aérea a casa de olavo ali mas eu não posso dar um zoom porque vai molhar o celular para vocês verem melhor aqui olha olha o riacho do cédio, deixa eu dar um zoom aqui olha quanta água meu deus é muito bom viu as mangueiras de Lili olha eu não sei se vou atravessar o riacho não sinta só o barulho das águas maravilha viu é obra-prima aqui já desci a ladeira agora vou chegar no riacho devagar senão a água pode me carregar né olha as pedras olha quase cai ó tá uma bread pit ah tem medo maria não sei se vou nem passar aqui nesse riacho eu não sei como que o Luiz passou por aqui eu acho que ele arrodeou por cima eu vou arriscar né rapaz eu acho que não vai dar para mim passar aqui não olha maravilha aqui ó vou arriscar deixa eu tirar a chinela chorrada maravilhosa aqui essa chuva esse ano olha não sei não se dá para mim passar olha quando a água já está faz eu acho que vou voltar vou encarar eu vou molhar molhou olha as vaquinhas de Lili a mangueira nossa olha pede higiene e papo estou aqui no meio do riacho olha a água para onde já está mas dá para passar devagarinho olha para que ele me carregar devagarinho 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 Obrigado.